Seja muito bem-vindo a mais um vídeo. Antes de qualquer coisa, deixe o seu like para fortalecer o nosso canal, inscreva-se para ficar por dentro de tudo e ative o sininho das notificações para receber as notificações do canal. De acordo com informações do Veja, a atriz Cláudia Rodrigues foi internada às pressas na segunda-feira 14, depois de sentir fortes dores na cabeça no dia anterior. Sua empresária Adriane Bonato a levou ao hospital Albert Einstein, na zona sul de São Paulo, onde a atriz está desde então. Segundo Adriane, Cláudia está passando por diversos exames que apontarão se ela precisará de uma cirurgia fora do país ou até mesmo de uma medicação de alto custo. Até o momento, os exames apontaram um crescimento expressivo no processo degenerativo da massa encefálica da atriz. Abre aspas. Infelizmente, o cérebro dela diminuiu. Em março deste ano, quando foi internada pela primeira vez, apareceu uma lesão na cabeça dela, mas os médicos disseram que não era nada preocupante e que a veríamos melhor depois de seis meses, tempo esse que se esgotou no final de setembro para o começo de outubro. Fecha aspas. Explicou a empresária. Segundo Adriane, a atriz está bem, está estável, consciente e conversando com todo mundo. Abre aspas. Cláudia sabe o que está acontecendo. Não escondemos nada dela, até porque ela é quem toma as decisões. Olhando por fora, ninguém acredita no resultado desses novos exames. Fecha aspas. Para quem não sabe, a atriz sofre de esclerose múltipla, doença autoimune que atinge o sistema nervoso central. Ela já enfrenta a doença há mais de 10 anos e já foi internada diversas vezes. A Rede Globo, antes criticada pelo olhar distante em relação à ex-funcionária, que ganhou na justiça o direito de voltar ao quadro de contratados, demonstrou apoio. Abre aspas. A emissora já entrou em contato com a gente, prestou solidariedade, disse que se precisarmos de alguma coisa, que podemos contar com eles. Fecha aspas. Afirmou Adriane. Então você conhece a atriz? Já viu ela atuando na Globo? Deixe nos comentários aqui abaixo a sua opinião. É super importante no nosso canal. A gente fica por aqui e até o próximo vídeo. Valeu! A gente fica por aqui.